Oi gente, hoje é dia de fazer arte. Gente, eu vou fazer hoje pra vocês uma galinha pezinho de porta. Eu tô rindo porque ele falou, quando você comecei você falou, hoje é dia da galinha. É, de certa forma, né? Então eu vou fazer um pezinho de porta galinha muito gracinha pra você colocar na sua cozinha ou na sua copa, onde você estiver afim de colocar a sua galinha. Mas, vamos lá. Ah, gente, ó, eu ia esquecendo. Eu sempre vou esquecendo, me vou lembrando ao mesmo tempo. É, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Pra nosso canal não ficar quietinho, nosso canal crescer, 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 crescer. E aí eu tá podendo vir aqui toda semana deixar coisinhas fofas pra vocês. Certo? Vamos aos materiais. O material que nós vamos usar, gente, é o acoplado. Três tecidinhos de tricoline, dois estampados e um liso. Enchimento. Areia. Dois botõezinhos pretinhos pros olhos. Duas florzinhas que eu vou colocar nas asas. Tesouro, agulha com a linha, cola quente. É, e o nosso molde que eu vou deixar disponibilizado no meu Instagram, arroba benita maraquinha, derlane marciac, com todas as medidas certinho do molde. Certo? Vamos cortar. Gente, nós vamos cortar da seguinte forma. Asinha, tecido dobrado. Nós vamos cortar duas vezes no tecido. E uma vez no acoplado. Aquele trenzinho debaixo da galinhazinha, duas vezes em tecido dobrado. A crista, tecido dobrado uma vez, no acoplado uma. O biquinho, uma vez em acoplado uma. O rabinho, uma vez no acoplado, tecido dobrado uma vez. A galinha propriamente dita, tecido dobrado uma vez. A parte da frente, gente, não é o peitinho dela, não precisa ser dobrado. Só uma vez, tá vendo? E o fundinho. Vamos agora costurar. A parte vermelha, gente, nós vamos costurar aqui e aqui. Aqui em cima vai ficar aberto. Aquele trenzinho debaixo do bico, vamos costurar aqui, fica aberto aqui em cima. Não costura. E aqui a mesma coisa. E a cristinha nós vamos costurar aqui e aqui. Deixa aqui aberto. Certo? Sempre, gente, vai devagar, porque as curvinhas... Certo? A gente tem que parar e começar novamente. Vamos fazer aqui e aqui a mesma coisa. Tudo costuradinho, gente. Nós vamos tirar esses excessos aqui, ó. Até a marquinha da costura aqui, ó. Com cuidado pra não cortar a costura. Vamos fazer isso em todos. As asas, gente, nós vamos costurar toda a volta das duas, inteira, sem deixar abertura. A parte do rabo, nós vamos costurar, deixar uma abertura aqui e costurar o restante da volta. Certo? Vou mostrar a abertura, onde vocês vão deixar. Dá um retrocessozinha. Dá um retrocessozinha. Pula. E segue. Costuramos toda, gente. Sempre lembrando, gente, que quando chegar na curvinha, fazer igual como eu fiz com a crista. Para aqui, vira o calcador e continua. E a gente vai fazer a mesma coisa agora. Tirar todo esse excesso dessa manta aqui, ó. Certo? Agora, gente, nós vamos desvirar. Vira. Botamos o nosso dedinho no buraquinho aqui, ó. A gente desvira e vamos acertar todas as pontinhas. Ó, gente. A partezinha aqui, a abertura aqui, ó. A gente vai fazer um pontinho invisível. Pega em cima, pega embaixo. Até terminar a abertura. Agora, gente, a gente vai passar uma costura em toda a volta. Eu vou passar a distância do calcador. Eu vou passar uma costurinha reta mesmo, viu? A crista, gente, ó. Tanto a crista quanto o rabo. Que eu esqueci de falar pra vocês. Dá uns picotinhos nas curvinhas. Porque quando a gente desvirar ele, ele fica mais certinho. Certo? E a gente vai acertar todinho. A gente dobra aqui, gente, ó. E faz uma costurinha com pontos invisíveis, tá? Aquele que é em cima, embaixo. Até o fim. Com esse trenzinho de baixo, que eu não sei o nome. A barbixinha. A gente vai dar uma franzidinha aqui, gente, ó. Nos dois juntos. Ó, gente. Puxa o franzidinho. E dá um nó. E ele vai ficar, ó. Assim. O asinha, a gente vai dar um piquezinho. Pega assim, gente, pra não pegar os dois tecidos, viu? Dá piquezinho aqui também. E a gente desvira para o direito. Certo? É assim mesmo, viu? O negócio é meio enjoadinho. Ó, gente. Desviradinha. Acerta toda. Pode até passar um ferrinho, tá, gente? Como eu tô esticando bastante aqui. E a gente vai passar uma costura aqui em toda a volta pra dar um detalhe. Reservamos. E vamos partir pra nossa galinha. Apropriamente dita. Aquele peitinho. Então, nós vamos botar, ó. Direito com direito. E passar uma costura até a pontinha aqui. Colocada aqui, gente, nós vamos pegar a outra parte da galinha. E vamos costurar. Só que dessa vez... Deixa eu pegar o ganchinho aqui, peraí, gente. Pra mostrar direito. E vamos, gente, ó. Eu vou colocar os ganchinhos. Porque eu nem coloco o ganchinho, gente. Mas pra vocês virem como que eu vou costurar aqui. Certo? Aí já vai pegar a parte daqui da cabecinha, ó. Tá vendo? Ó. Pega, passa a costura. Em toda a volta. Só deixa o fundo aberto aqui. Tudo costurado, gente. Eu dei duas voltas, tá vendo? Ó. Uma em cima da outra. Só essa aqui que eu dei uma. Mas vou dar outra aqui. E eu esqueci do bico, gente. Ó o bico da galinha aqui. E ela caiu no chão e eu não vi esse biquinho. Aí o bico a gente vai fazer o seguinte, gente. Ó. Eu tinha dado as duas costuras quando eu lembrei do bico, tá vendo? Mas tem nada não. Eu vou só tirar a costurinha aqui, ó. Tá vendo? Do tamanho do bico. E mostro já pra vocês aqui. Ó o cabeção. Ó, gente. Eu abri aqui, tá vendo? Aí a gente, na altura do peitinho aqui, ó. Um centímetro acima. Você coloca o biquinho, ó. Aí você já pode colocar ele aqui. Quando você estiver costurando o peitinho, a outra parte do peitinho. É porque a pessoa esqueceu. Mas nada que não se dê jeito. Pronto. Pronto. Agora a gente desvira. Ah, gente, ó. Dá uns picotinhos. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa que tiver curva, sempre dê uns picotinhos, porque isso ajuda ele ficar bem certinho a curva, entendeu? E a gente desvira aqui e eu vou acertando aqui, tá bom? Desvirado e acertado as pontinhas. Nós vamos agora encher a nossa... É... Aqui, gente, o rabinho e a cabeça. A gente vai empurrando bem até encher pra ele ficar bem enchidinho assim, ó. Tá vendo? Então, a gente vai encher até aqui, certo? Ó, gente, enchi aqui, ó. Ó até onde eu deixei, tá vendo? Só um pouquinho aqui nas costas. E o rabinho todo. Porque agora a gente vai colocar um saquinho. E nós vamos encher de areia até chegar a nossa bordinha aqui em cima. A gente vai dar um nó, gente. E aqui nós vamos... Fechar aqui com o pontinho. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Ó. Toda a volta. A gente puxa e dá um nozinho aqui, tá, gente? Pode até vir aqui no... Não vem aqui, não vem aqui. Que aproveita até a linha. Dá um nozinho quando tiver. Mas como eu vou colocar a cola aqui, não vai alterar. Aí a gente vai pegar o nosso fundo. E vai... Colocar a nossa colinha aqui. E... Centraliza. Segura. Faz a mesma coisa do outro lado que sobrou. A nossa crista, gente, a gente... Depois que a gente faz o pontinho, a gente... Ou deixa assim. Dá um franzidinho. Aí vocês vão ver o tamanho que vocês querem. Tudo direitinho, certo? E eu vou deixar assim. E vou dar... Um nozinho aqui. Aí a gente vem com a colinha aqui, ó. Coloca aqui. E segura. Coloca embaixo do biquinho aqui, gente, ó. Segura. O nosso rabinho. Passamos cola. Vamos olhar, gente, o meio certinho aqui. E vamos... Colocar aqui. Segura. Aí a gente coloca um pouquinho aqui. Tá vendo? Até aqui assim. Ó. E do outro lado a mesma coisa. Botamos o botãozinho aqui. Pra decorar. E a asinha, gente... A gente vai, ó. Localizar ela mais ou menos. Pra ela ficar, ó. Tá vendo? Uma distanciazinha aqui, ó. Certo? A gente coloca a cola. Segura. Ó, gente. A gente coloca aqui. Ver se tá na direção certinha. E o nosso botão. Aí, enfia aqui. E vem... Pro lado de cá. E aí, a gente coloca o outro botão. E a gente vai... E a gente vai... Fazer esse lá. Vem cá. E vem pro outro lado. Até ele ficar bem presinho. Tá, gente? Aí que estão nossas menininhas. E... Gente... Essa aqui, ó. Eu coloquei a florzinha aqui de crochê. Tá vendo? Pra detalhe. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Faça bastante cocói pra vocês. Pra vocês presentearem. Pra sua casinha. Pra vocês venderem. E... Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.